12h25, a gente vai rapidamente a Parintins, onde Tadeu de Souza traz as últimas informações da ilha. Olá, Tadeu! Alô, Márcia! Alô, Amaral! Alô, amigos do Agora! Estamos aqui no estúdio da TV em Tempo, aguardando terminar o Agora, para que nós possamos começar o Agora, Parintins, que hoje tem muitos destaques policiais. Amaral e Márcia, nós temos dois destaques de Parintins. O primeiro é esse aqui. Três pessoas estão desaparecidas aqui em Parintins. Esta adolescente de 16 anos, com seu filho Pablo, e esta outra jovem, que veio de Terra Santa para um casamento e acabou desaparecendo. A reportagem é de Gandro Soares. Duas adolescentes e uma criança seguem desaparecidas aqui na cidade de Parintins. A polícia investiga as pistas dadas pelos familiares. Uma das pessoas desaparecidas é esta jovem, que veio de Terra Santa, interior do Pará, participar de um casamento em Parintins, e desapareceu. A adolescente que aparece nesta foto é Artemisa Lima. Ela tem 17 anos. A moça e o filho Pablo, de um ano e seis meses, estão há duas semanas desaparecidos. E o outro destaque, Amaral, é este aqui. A parede desta igreja, que está em construção, uma igreja evangélica, devido a um forte temporal que caiu aqui na cidade de Parintins, desabou sobre uma casa. Vamos conferir o destaque aqui da ilha. Com a forte chuva que caiu sobre Parintins na tarde de ontem, o muro de uma igreja evangélica em construção, situada na zona oeste da cidade, caiu sobre o teto de uma residência. Uma senhora de 83 anos de idade e seu neto ficaram feridos e precisaram ser conduzidos ao Hospital Padre Colombo para receber atendimento médico. O quarto da aposentada ficou praticamente destruído. Foram esses, Amaral, os destaques aqui da cidade de Parintins. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigado, Tadeu de Souza. Direto de Parintins, as informações daqui a pouco tem agora Parintins. Antes, tem intervalo. Rapidinho, a gente volta com os últimos destaques. 12 e 27. Até já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho